Uma mulher montada em uma besta, governo mundial. Quem será? Quem será? Será a mulher de Roma papal? Não, não é. Trata-se de alguém que recebeu um CNPJ do governo mundial. Um sistema religioso chamado de protestantismo luterano, filiados à maçonaria, os pastores, os PHDs. O restante de Filadélfia, as treze famílias que foram para o deserto, a Renan de Galuto, Apocalipse 12, 14. A derrubada, né? Renan de Galuto 13, 14 aos 17. O orgulho de Laodicea, né? E ao chuiar o Isaías 4, 1. As sete mulheres, as sete quedas. O comprador, né? Vendedor, Martinho Lutero, doutor em teologia, psicologia e filosofia. O monge. O amalequita, a gajita, Martinho Lutero, descendente do rei Agaghi. Monge teólogo, Martinho Lutero, nascido em Elisbem, Alemanha, em 10 de novembro de 1483 e faleceu em 18 de fevereiro de 1546, na mesma cidade. Tá aí o homem da cara de sapo. Martinho Lutero, você vai pagar caro. Dia 31 de outubro, em 1517, data em que Martinho Lutero publicou suas 95 teses contra o desmandos e abusos na igreja romana, de onde Martinho nunca tensionou sair. É uma confusão muito grande aqui, porque esse cara disse que ele era protestante, ele fez protesto, na mesma hora ele era católico. Que confusão, né? Será que já tinha catolicismo nesse tempo? Eu creio que não. Tinha ou não tinha? Vamos saber pela profecia, né? O monge Martinho Lutero, eu tenho certeza que ele era exatamente um templário. Era maçom do 33º grau, tá? Veio das raízes dos monastérios, aonde conviviam os templários. Então, não me resta dúvida saber que, além de ser um estudioso de teologia, psicologia e filosofia, um doutor, esse é o motivo pelo qual o Papa não pôde matá-lo, porque, naquela ocasião, todos que se levantavam contra eles eram mortos. Mas, sendo que Martinho Lutero era um doutor em teologia, psicologia e filosofia, eles não podiam executá-lo, tá? Por isso, muita gente quis saber por que Martinho Lutero não morreu. Outra história, eles querem saber também, por que eles dizem que Martinho Lutero era um monge, casou com a freira, quebrou o voto de celibato, e assim, esse homem desaparece da história. Mas tem aqui a data da morte dele, o nascimento e a morte. Então, esse camarada, nós temos muito a falar dele, porque o protestantismo, que as pessoas pensam hoje que veio do Salvador Iau-Ruxo, a Roma e a Ruxi-Rai, na realidade, veio desse cidadão. Não tem nada a ver com os Iau-Rudins, os quais até eles chamam de judeu, que é outra mentira muito grande. Então, isso aqui, nós vamos pesquisar sobre todos esses assuntos, para você entender o porquê que nós não fazemos parte mais do sistema religioso. Sem falar que Martinho Lutero fazia parte de um bando de espadachim, tá? Muito poderoso. O papado era exatamente protegido por eles. Eu creio que eles não acharam força para conseguir derrubar esse monstro no conhecimento da teologia, da psicologia e da filosofia, e também da espada, né? Eles não tinham como fazer uma revolução em cima deles. Mas creio eu que eles deixam aqui de contar a verdade, porque a maçonaria recebeu exatamente três poderes. O poder político, o poder religioso, e recebeu também o laxo monetário, ainda do Império Romano, né? Que é o ferro. E assim, foi dado continuação. O que foi que o Papa tirou de aproveito nisso? O Papa simplesmente, é, simplesmente o Papa, ele fez a união. Isso tudo está debaixo de sete capas oculto, mas nós estamos no fim, as escrituras dizem que nada ficará oculto, tudo virá à tona. Então, a maçonaria, ela comandou desde 1929 até os dias atuais. Nós estamos esperando agora a volta do presidente Trump para começar o governo mundial papal, a besta que emergiu da água, povo, nações e língua. Quem tiver entendimento, preste atenção, que nesse momento, o sistema político se revolta contra aquele sistema carrasco, aquele sistema maçônico amaldiçoado, e aplaude exatamente o sistema que nasceu aqui no Brasil, com o governo Bolsonaro. Não só aqui, mas todas as nações estão, exatamente, procurando fazer governos igual ao governo de Bolsonaro. O governo dos Estados Unidos está voltando o Trump e esse governo lá vai ser exatamente a mesma coisa do governo Bolsonaro. Até porque o governo Bolsonaro foi coordenado pelo governo do Trump, foi apoiado pelo Papa e pelo Trump. Isso as pessoas não sabem, mas é fato. Então, está acontecendo e as nações estão polvorosas, estão vindo para cima, apoiando esse sistema de governo. Ninguém vai ganhar mais, digamos assim, usurpando como era no passado. Vocês virem aí, toda a bravura desse STF no Brasil, é exatamente querendo não deixar a maçonaria cair. Mas a maçonaria já caiu. Até porque é profético o que está acontecendo. Então, caríssimos, prestem muita atenção. Esse governo que está levantando, ele está na profecia. Envie uma besta emergida à água. Água em profecia, é povo, nações e língua. As nações mundiais estão aplaudindo de pé agora esse governo que vem do Papa e do Trump. Tá bom? Apocalipse 13, versículo 2, também fala que a besta que tu viu, ela tem semelhança com o leopardo, pés como de urso, boca como de leão. Então, o dragão lhe deu seu trono, seu poder e grande autoridade. Aqui, é uma comparação dos quatro reinos anteriores, tá? A semelhança é exatamente porque esse governo papal, pequeno que ele é, mas ele, exatamente, é governo mundial também. E eu digo pra todos agora, a nova ordem mundial está às portas de começar. E vai começar exatamente com o grande apoio das nações, as duas bestas, né? Apocalipse 13, verso 4, quem, ó besta, quem se levantará contra ti? Esse governo, é um governo que vai ser muito bem apoiado pelas nações, como tá lá na profecia. E no capítulo 3, no versículo 11, fala desse governo dizendo, a besta que tu viu parece com o cordeiro, mas ela fala como um dragão. Isso aqui é pra quem tem conhecimento, tem sabedoria, distinguir o que significa falar como um dragão. Eu vou explicar. O dragão imperial, em seis períodos, eles mataram nossos queridos. A doutrina deles não era católica, era espírita, tá? Aliás, fique sabendo que o catolicismo, ele surgiu em 1929, ele foi exatamente consagrado. Foi curada a ferida mortal. Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Ali que entrou os nomes de blasfêmia. Então, o dragão que está se falando ali é o dragão imperial, mau, maligno, matou nossos irmãos. e hoje essa besta, ela vai parecer com o cordeiro, vai fazer muita coisa maravilhosa. Não se engane, porque ela também tem exatamente um, digamos assim, um desígnio, maligno, como era o Império Romano. E vem maldade também pela frente. Mas, devemos aproveitar o tempo que é bom. Bom pra quem? 144 mil terão privilégio exatamente e passar ainda alguns dias de bondade. Mas depois vem exatamente o golpe. Pois, a questão da organização mundial agora, toda ela é tensionada a encontrar os 144 mil de Al-Rushua, Al-Mer-Rush-Rai. Esse é o propósito de uma nova ordem mundial. Que o Altíssimo seja conosco. Amin Al-Ulum. Amin Al-Ulum. Amin Al-Ulum. Amém.